Fala galera do youtube! Beleza? Eu sou o Reagames na área, trazendo mais um vídeo para vocês de Far Cry Primal. Já apareceu um evento ali e já sumiu também. Vamos começar mais um episódio. Vocês estão vendo ali com dois siglos, um de pontos e um de confecção. Vamos aproveitar para olhar o que é isso aqui. Olha, vamos melhorar nossa lança. Interessante, interessante. Lança totalmente melhorado, ok. O que falta a gente melhorar ainda? Isso aqui, pele de leopardo. Não achei nem o leopardo ainda para domar, falta achar pele de leopardo. Indosseronte danudo não tem ainda o suficiente? Poxa, tá bom. Isso aqui é o que? Ah, eu preciso de folha amarela do norte. A capa de duas mãos. argila do norte. É, agora é só coisa do norte, né? As coisas do sul eu já peguei tudo. Tá, então o rinoceronte lanudo tem que matar mais um. E leopardo também, né? Tá bom. E aqui, aquele de yak, não peguei yak ainda, mano. Tá. Vamos ver em habilidade quantos pontos. Eu tenho quatro pontos de habilidade. Quatro pontos de habilidade. Por que eu não estou usando isso, né? Aqui eu gasto dois, aqui eu gasto três. Alcanço a marcar inimigos. Chance de encontrar mais partes de plantas raras. Consegue dois de gordura animal e dois de cura animal. Tá, eu vou pegar esses dois aqui. Que é da... quem é essa? A coletora? A Shaila? Tá, e aqui é o quê? Barra de vir parcialmente vazia e vão se engenhar automaticamente muito mais rápido. Eu uso o barulho que você faz o caminhar e correr consideravelmente. Ah, esse custa três, esse custa quatro, né? Então eu acho que eu vou pegar esse aqui primeiro. O que é esse aqui? Viver suas feras do mar exige menos folhas vermelhas. Folhas vermelhas? Não sabia que custava folha vermelha? Tá, mas eu acho que eu vou pegar essa, né? Ah, depois tem essas duas aqui. Tem essas duas aqui do Takar. As do xamã. O xamã é mais ou menos, né? Olha só essa lança, tá? Não. Vamos pegar a flecha e a lança, né? Isso! Muito bom. Muito bom. O que que vamos fazer agora? A gente fez tão pouca coisa no episódio passado, né? Aquela correria de sempre, né, galera? Então... Mas ok, vamos vir aqui. Depois a gente vai indo descendo pra cá. Aqui, se eu não me engano, é o território dos vizinhos, né? Então eu vou deixar isso aqui pro final. Mas eu posso vir até aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, hein? Será? Tá bom. Tem rinocentrante falando aqui. A gente pode ganhar... Ah, temos o alce alto aqui também. A gente não tem pele de alce alto. Quer dizer, não sei se alce alto dá uma pele diferente, né? Aí vamos lá olhar, né? A gente vai fazer tudo isso aí. Vamos dar uma olhada em tudo hoje. Opa! Descobrimos um local. O que que não era pra ter descoberto agora? Mas tá de noite, mano. Olha que escuridão, galera. Minha nossa. Tá, vamos aproveitar pra pegar esse bicho aqui. Um alce alto. Pega ele. Vai lá. Tá de um barulho de cobra aqui. Mas não sei onde é que tá. Nossa, olha que loucura. Isso aí, bichinho. Muito bom. Isso aí, bichinho. PL de alce alto, beleza Tá, vamos Vamos dormir naquele lugar ali Que eu descobri, né Porque tá de noite, mano, os bichos estão todos loucos aqui Cai fora, bichinho Sai pra lá Um bichinho maluco vindo atrás de mim, velho O que é que tá ali? Aquilo é um urso? Ah, nosso rosto lá no mundo Pega ele, então Vai lá, mata ele Nossa, que loucura Boa, moleque Isso aí, muito bom Era um santo de lanula, o que eu tava procurando mesmo, né Vamos recuperar de novo Eu tô só de brincadeira aqui, né Em vez de fazer alguma coisa que preste Tá bom, vamos dormir então A Chira já Beleza Beleza A noite acabou A gente acorda de manhã cedo Isso aí Isso aí Muito bom, garoto Muito bom Eu vi um negócio de recurso aqui Não vi Ah, olha ali, ó Olha ali, ó Vamos pegar isso aqui Ah, tá cheio, sério Brincadeira comigo, né Tá Tá bom Ahn Temos uma mão daixa aqui Tá, mas eu queria vir pra cá primeiro Ah, isso aqui eu descobri, né Então eu vim nesse ponto aqui de matar a fera E tem mais uma copa de descobrir aqui Então eu vim pra cá Pra cá E daí eu começo a vir pra cá Aqui vai começar a ter uma Ahn, mamute ancião, velho Aqui tem esses urs das cavernas Que também é interessante, né Ah, vamos pra lá primeiro Tumba da floresta Tá bom Tumba da floresta Ah, nossa Que eu não curei meu bichinho, né Tá bom, bichinho Isso aí Muito bom Tá, deixa eu chegar ali Como é que eu passo pra chegar ali, velho Cheio de coisa na frente Não Deixa eu passar, porcaria A atira escondidinha aqui, ó Leões atacaram Ah, ajudaram-se que o leão coma o Zizila Tá bom O Zizila não usa o Índia, né Tá, tô vendo o Zizila lá embaixo Vamos ver aqui Hum, deve ser aqui, né Provavelmente Não dá pra fazer Vamos ver se a gente consegue Ahn, acho que é bem de boas, né Deve ser bem de boas Então vamos pra lá Fazer esse bagulho aí E eu tentei passar pro lugar errado Fiquei preso de novo Porcaria Por aqui, droga Ah, tem um bichinho ali Vou matar Vou matar Pera aí Tá bom, galera A gente chegou no local Mas antes de continuar Eu quero ver o que eu tenho Opa, tem coisa da vila também Pera aí Deixa eu ver o que eu tenho confecção primeiro Que eu posso aumentar a quantidade de lança Isso, né Isto, olha só Beleza Dá pra carregar seis lança Então tá bem bom Agora falta a pele de leopardo Falta os itens Do norte, né Isso aí Então vamos ver Os itens do sul Já peguei tudo que precisava Fulha amarela do norte rara Tá, vamos ver o que eu tenho na vila Ah, eu posso melhorar a oca da Jaima Da Jaima Da Shaila não Da Jaima Nossa, eu tenho bastante item pra isso Beleza Caraca, eu tenho 97 de população, velho Nossa, mano Nem lembrava que eu tinha feito tudo, não Pele de leão raro Aqui falta a itens do norte Aqui também falta a itens do norte Pele de mamute pra fazer a da A da Shaila, né Então a da dessa mulher que eu já posso fazer Tá, eu tenho que ir lá pra vila pra fazer isso, né Tá bom, vamos ver as habilidades aqui Eu tenho um ponto só Um ponto só não dá pra fazer muita coisa Esse aqui Confeccionou duas flechas ao invés de uma Considação da vida é muito reduzida para atacar pisilanças Que é bom Confeccionou duas iscas ao invés de uma na roda de armas Ah, eu vou guardar esses pontos pra eu poder pegar essas habilidades aqui, ó Essas de cima aqui primeiro Essas aqui da Da Shara também E essas aqui que são Minhas mesmo, né Acho que eu vou pegar essas duas primeiro Que são as mais caras Aí depois eu pego as outras ali de baixo Mas vamos lá fazer o nosso evento que a gente tem que fazer aí, né Território de caça Eu vou levar meu bichinho junto, porque, né Fazer um estrago lá, né Hum, local novo, ó Matar todos os leões Pega ele Tá, eu vou ter que liberar meu bichinho, né Peraí, deixa eu curar ele primeiro Eu vou liberar ele, né Porque não vou conseguir caçar esses bichos Com o leão das cavernas do meu lado Acho que eles vão fugir tudo, né Com o leão das cavernas não Com o tigre de sabre, né Vamos liberar ele Cadê os bichinhos, meu irmão, hein Cadê Vagabundo, não foge com a minha lança, não Toma Beleza Três mortos já Só dois Nossa, esses dois aqui Tá, eu não posso pegar os itens desses dois Ah, tá de sacanagem, né Tá de brincadeira com a minha cara Ouço barulhos, eu ouço barulhos Onde é que vocês estão? Cadê? Opa Tem um aqui Vem cá, vem Eita Esse é o raro Matei Eu sem vergonha Leão negro raro Eu matei Deixa eu me curar rapidinho aqui Tá, tem que ter mais um, né Deixa eu ver se tá aqui o vagabundo Não, aparentemente não Não, aparentemente não Eita Olha aqui, ó Beleza Consegui 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 Tem uma caverninha ali Caraca, mano Tá, o que é isso aqui Isso aqui é um negócio Dos toques, né Tem uma mão daixa lá em cima Pra variar Olha só Que beleza Me deixa eu entrar nessa caverna O que é isso aqui Eita Tá bom Mais um que eu matei, né Deixa eu confeccionar mais uma lança Tá, eu tenho que encontrar a mão daixa Mas onde é que ela tá? Ela tá dentro da água, será? Não, mas não pode estar dentro da água Ela tem que tá lá em cima Então eu vou ter que subir isso aqui Peraí, deixa eu fazer a volta por aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, olha aqui, ó Olha só que malandrinha, ó Agora eu peguei Agora eu peguei Tá bom Beleza, mais um ponto de habilidade Temos dois pontos Deixa eu ver o mapa aqui Como é que eu tô Tá Mais uma mão daixa aqui Mais uma máscara ali Vamos fazer isso aqui Que eu acho que ainda dá tempo Nesse episódio, né Descobrir mais esse local Mas eu vou tentar pegar A mão daixa primeiro, né Então tá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer isso Hum Dá pra subir por aqui, ó Interessante Então eu vou subir por aqui Provavelmente eu vou encontrar A mão daixa lá em cima, né Eu acho que tá lá em cima, né Subi pra ver Ah, tá vindo barulho de cobra Já Oh, beleza Cadê a cobrinha Tá Não dá Deixa eu peguei Eu tô ouvindo barulho de... Ah, olha ali Que sem vergonha Mano, como é que eu erro essa flechada assim Na frente do bicho, velho Não é possível uma coisa dessa Tá Vamos ver se a gente consegue chegar lá Lá em cima Ah, tem que destruir essa máscara aqui, né Tá, então vamos chegar lá em cima Eu vou vir ali Tentar destruir essa máscara Nossa, tem um monte de bicho morto aqui Hummm Olha ali Que bichinho sem vergonha Tá, um eu matei Eu vi um outro bicho ali pra cima Não vi não Tá, não importa Deixa eu destruir a máscara, né Bora lá, ó Boa, moleque Isso aí Muito bom Agora é só descobrir Que é o local ali E aí a gente pode terminar o episódio Eu acho, né Quer dizer Vamos ver o que ela é Já tem alguns caras dos exílios aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Vamos dar uma olhadinha Ah, tem uns malucos aqui Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ah, mas são dois caras só Tá, dois caras eu vou pegar eu mesmo, né Ai, cobrinha vagabunda Tá dentro do mato Caraca Que porra foi essa Sai fora Os caras sumiram, velho Como assim Como assim, jogo Tinha dois caras aqui Eu vi Os caras sumiram Ah, tá lá Os malandro Ah, não dá flechado Toma Nossa Nossa Na cara Tá bom Matei os dois malucos Isso aqui tem cara De ser alguma coisa De algum evento, né Deixa eu subir lá pra cima O cara não tem ali, velho Tem um negócio pra subir ali Não tem? Tá Era só isso? Nossa Que incharia Nossa Folha roxa aqui Ah, mas ele já era, velho Só essas coisinhas Ah, que sem graça, mano Tem um evento ali Mas não vou fazer, não Bom, galera Tem que terminar o episódio, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve e compartilha É nóis Tamo junto sempre, beleza? Valeu Falou E Camigo Tchau 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 Tchau